Viver em Condomínio. Apoio. SICOM. A mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV com o Canal 11 da NET. Obrigado pelo seu prestígio, obrigado pela sua participação. Nós ficamos aqui muito felizes quando temos a sua companhia através do Facebook, através das suas sugestões, das suas críticas, inclusive, que nos ajudam aqui a trabalhar nesse programa e a criar pautas para ele. Da mesma forma, como você entra em contato com o SICOM, lá com o pessoal, Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, hoje o nosso programa, Rubens, três colegas aqui, dois advogados vão falar de umas questões voltadas para você em relação de trabalho, em relação de modernidade, de reforma, de como que a gente tem lidado com essas novas questões relacionadas ao trabalho, num país que está passando por um grande momento de desconforto em relação a emprego, não é? Rubens Moscatelli, obrigado pela sua presença. Realmente você tocou no ponto central, a questão da reforma trabalhista, dessas inovações e das situações novas que nossa sociedade está enfrentando, principalmente no aspecto dos novos, ou das novas contratações, das novas ocupações e as formas de regulamentação disso, porque eu entendo que dificilmente nós vamos voltar a ter aqueles empregos formais que nós tínhamos anteriormente, da forma como eles eram anteriormente, quer dizer, hoje nós vamos ter a possibilidade sim de ocupar essas pessoas, mas uma regulamentação diferente, não mais pensando naquela forma da carteira assinada, existem outras formas que são também benéficas para todos, para dar ocupação, emprego e renda, que vai fazer com que o nosso país progrida cada vez mais. E para abriantar o nosso programa, para nos ajudar nessas questões, nós torcemos um colega, um advogado, doutor Marcelo Custódio Costa, ele é da Costa e Fonseca Advogados, também é professor da São Judas, no campus Unimonte aqui, de processo do trabalho. Mestre, vamos tirar de você tudo que a gente pode, não é, Rubens? Vamos pegar, vamos fazer uma aula. Muito obrigado por ter vindo, viu? Eu quero agradecer a vocês o convite, é uma honra, realmente uma satisfação poder passar alguma coisa para os ouvintes, para os telespectadores e falar um pouquinho dessa relação também do direito material, que são essas regras de convivência propriamente, que ditam o contrato de trabalho no dia a dia e também algumas regras processuais, né? Ou seja, uma vez quebrada uma dessas regras, o direito material, como é que o trabalhador pode se insurgir contra ela, processualmente, o que a reforma trouxe de modificação substancial? Isso é importante. Então, poder falar um pouquinho do direito material e do direito processual também. Muito bom. E para você que está nos assistindo, o programa tem essa mesmo, essa ideia didática de levar até você informações nesse sentido. Eu queria começar já tranquilizando você, trabalhador, aí, não é? Porque a reforma, a chamada reforma trabalhista, modernização, não é? Ela não mexeu em nenhuma norma constitucional. Ela manteve todos os direitos do trabalhador. Então, essa ideia de que, essa fake news, de que ia acabar com o direito do trabalhador, que não é uma realidade. Depois, aí, de 180 dias das regras vigentes, nós percebemos, e aí tivemos um número, de que 40,8% de uma diminuição dos processos, das demandas trabalhistas e os pedidos de indenização por insalubridade e danos de natureza moral caíram lá em 81%. São dados recentes que nós vimos. A que se atribui isso, Rubens? Depois eu queria ouvir a opinião do doutor Marcelo. Querela, eu tenho um pensamento, você falava dos dados aí, eu tenho um pensamento seguinte. Toda mudança de uma situação de conforto, de uma estabilidade, de uma regra que todos conheciam, ou pelo menos achavam que conheciam, ela gera, quando você mexe nesse contexto, ela gera um incômodo, ela gera um medo, ela gera a insegurança. Quando você fala de fake news, muita gente exagera no argumento. Vai lá e, olha, vão tirar todos os seus direitos, você está perdido, virou escravo de novo. Eu vi muita gente falar isso. Perfeito. Mas, na prática, dois aspectos que a gente pode dizer com clareza que foram afetados e que terão que se adaptar mais até que o próprio trabalhador e mais até que o próprio empregador. Um deles, eu represento, é os sindicatos. São os sindicatos, tanto o patronal, que é o caso do SICOM, como o dos trabalhadores. Porque, querendo ou não, nós ainda não assinamos lá a convenção 87 da OIT, da liberdade ampla sindical, que qualquer entidade pode representar outra e tudo mais, escolha do trabalhador, quem vai representar. Nós não chegamos nesse ponto ainda. Mas, por outro lado, os sindicatos, tanto o patronal como o dos trabalhadores, vai ter que apresentar para o seu público, para a sua categoria, um diferencial, um algo a mais, uma eficiência que muitos aí não apresentavam. A gente tem que fazer essa autocrítica. E nós, colegas advogados trabalhistas, também tivemos uma baixa muito grande. Porque tinha lá um jeitão já da justiça do trabalho que todo mundo já conhecia e que, no final, virava até uma indústria de reclamação trabalhista. Tanto que a diminuição pela reforma é sintomática. 80 e poucos por cento, 40 e poucos por cento no outro caso. Então, tanto num campo quanto no outro, entendo eu, que há necessidade de uma reflexão para que possa prestar um bom serviço para aqueles que são os destinatários da norma. O doutor Marcelo Caminha, nessa mesma ideia, qual que é o seu ponto de vista? Essa, a época, o presidente, em vez de quando, a filha do tribunal, já estava sinalizando, nesse sentido, que haveria essa diminuição e ainda foi um pouco mais adiante, foi taxativo, alguns posicionamentos que geraram até uma certa... conturbaram lá o meio, não é isso? É, na verdade, nós tivemos junto com os nossos alunos da São Judas uma visita guiada no TRT, no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Muito bom. Então, lá, muito bom, os alunos, então, assim, muito bem organizado, eles assistiram julgamento, em loco. E fomos recepcionados pelo presidente do TRT e até por um juiz auxiliar, que deu uma verdadeira... ele fez um panorama da reforma. Então, segundo dados que eles nos apresentaram ali, houve... havia uma média de 5 mil reclamações por semana no TRT como um todo. Semanas que antecederam a reforma, a entrada em vigor, um pico de 9 mil. E, realmente, após a reforma, uma diminuição, hoje, em torno de 3 mil, ou seja, 40%, realmente, uma diminuição. Eu acredito que, por exemplo, o TST se posicionou recentemente acerca dos processos anteriores à entrada em vigor da reforma, uma vez que a norma processual, em regra, lhe incide instantaneamente no curso, no processo, os atos não praticados, incide a lei processual nova, mas o TST se posicionou acerca dos processos que entraram antes da reforma. Isso já é um avanço no termos de segurança jurídica, porque você tem juízes que pensam de uma maneira, que interpretam de outra, isso causa uma insegurança. Tinha que dar uma linha... Exatamente. Você explicar para o seu cliente que o dele vai ser assim, e sai um entre o outro, olha, o seu vai ser de outro jeito e tal. Isso causa um problema certo. Então, o TST já se manifestou acerca desses processos que entraram antes da reforma. Eu acredito que os advogados e os próprios reclamantes, trabalhadores, estão cautelosos neste primeiro momento, principalmente com relação ao pagamento de verba sucumbencial, honorários periciais, pagamento de custas, quando a reclamação é arquivada pela ausência do reclamante, a primeira audiência. Então, eles ainda estão cautelosos, acho que tanto os empregados quanto até os próprios advogados. Há uma certa insegurança ainda com relação ao qual vai ser. E essa insegurança... Aqui eu queria, para os colegas, porque eu aqui hoje, estou na condição de apresentador, que está muito melhor, não é? Do que ter que emitir opiniões disso daqui, e fico só provocando os meus colegas, mas eu vou emitir também a minha opinião, certamente. Não houve suprimento, não se supriu direitos. Não foi isso que gerou a ideia da diminuição da demanda. Nós sabemos que havia uma intervenção muito grande, direta, nas relações de trabalho, com o Estado numa intervenção, e com uma certa proteção exacerbada de alguns direitos. Não estou dizendo aqui que o trabalhador não tenha que reivindicar os seus direitos. Porque, a bem da verdade, que eu queria ouvi-los, a modernização, a reforma trabalhista, ela não modificou o mau empregador, vai continuar sendo o mau empregador. E o bom empregador vai continuar sendo o bom empregador. Da mesma forma, o empregado, que tem bons empregados e empregados, que efetivamente não correspondem para aquilo que foram contratados. num panorama geral, vocês entendem que essa reforma ainda caminha para mais algumas mudanças? Vai prevalecer ainda essa questão de dar mais segurança jurídica, como bem colocou o doutor Marcelo, e gerar empregos? Toda reforma, como eu disse... Apesar de que eu acho que gera emprego é o capital, não é a reforma, não é mais. Mas é a segurança jurídica da aplicação da regra que vai propiciar... Perfeito. Aquilo que eu falei, o desaparecimento eventual do contrato de trabalho da maneira como nós conhecíamos desde a CLT, de 43 até 2016, 2017, melhor dizendo, ela vai ter uma modificação, porque você incluiu novas modalidades contratuais. Mas não quer dizer que vai sumir totalmente. Vai ter o quê? A necessidade de um... A absorção dessas reformas, a interpretação dela pelos tribunais, isso demanda um tempo, pelo menos cinco anos, para que a gente possa ver a incidência mesmo ampla, através dos tribunais superiores, que vão dar o direcionamento das instâncias inferiores. Doutor Marcelo atua na área do trabalho, professor do processo. O que o doutor tem sentido? Olha, você colocou uma coisa, você falou de uma intervenção menor do Estado. Ou seja, tudo bem, se é uma intervenção menor do Estado, alguém vai preencher esse lugar. Perfeito. Quem veio preencher? Os sindicatos. Então, na verdade, eu acredito que há até a prevalência, a reforma traz a prevalência dos acordos das convenções coletivas sobre a CLT, evidente que o 611-A e B, ali ele faz uma distinção do que pode ser efetivamente motivo de transação em convenção coletiva, o que não pode. Você muito bem falou, aquelas regras que constam na Constituição Federal, nos artigos de direitos sociais, essas regras são imutáveis, até isso não é efetivamente... E até a própria reforma diz, olha, sobre isso não cabe... Não se mexe, não se mexe. Não se mexe. Agora, muitas outras coisas cabem. Agora, na verdade, o que eu preciso, o que o trabalhador precisa é fortalecer o seu sindicato. Ora, se é uma convenção ou acordo, quem assinou aquilo, teoricamente, presume-se que ele está resguardando os direitos dos seus associados. Então, o que precisa é o trabalhador efetivamente fazer parte do dia a dia do sindicato. Agora, para isso, o sindicato tem que realmente oferecer algo em troca. E eu vou ter que fazer um breakzinho, já acabou logo o nosso primeiro bloco, mas no segundo, aí vocês vão ter que me dizer de quem é a culpa aí. Ou é, vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais. Nós vamos ter que discutir essa relação sindical aqui, porque é interessante que na hora que você pergunta se alguém é sindicalizado, ninguém é, mas todos querem se beneficiar daquilo que o sindicato pode lhe proporcionar. Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. Música 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 A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com o AAC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garantem aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AAC Serviços. Telefone 3324-3057. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo o que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage. facebook.com.tvcom.santos Interaja com a programação da sua TVcom. TVcom, interagindo com você. Estamos de volta com o nosso programa Viver em Condomínio. Aqui na TVcom, canal 11 da NET, está conosco o doutor Marcelo Custol do Costa, da Costa e Fonseca Advogados. Ele está aqui nos ajudando, junto com o Rubens Moscatelli. E no intervalo nós estávamos falando aqui dessa questão sindical, dessa efetivação do trabalhador junto ao seu sindicato, ao seu representado. Eu acho que a ideia é comum nesse sentido. Para que haja realmente uma representação ativa? O Marcelo falou uma coisa no outro bloco que eu queria comentar. Pois não. Que é uma missão que eu estou tomando lá no sindicato como minha também. Que é criar consciência de categoria. O síndico, veja como é difícil, porque normalmente o síndico tem um mandato de um a dois anos. Raramente há aqueles que ficam mais do que isso. E acaba que nem sabem direito, muitas vezes, quais são as suas efetivas obrigações. E na hora que precisa de algum apoio, esquece que tem um sindicato patronal que está lá para ajudar. Está lá para ajudar, para assessorar, para tirar as dúvidas, para poder dar o melhor em troca daquilo que nós fomos criados. Então, eu só queria destacar isso. Criar consciência de categoria, por quê? Porque nós batalhamos pela profissionalização da função de síndico. Tem que haver uma profissionalização. E tem que haver o quê? Uma gestão eficiente dentro do condomínio e na própria entidade sindical. Então, é uma troca. Por aí, né, doutor? É, é bom. Olha, antes, gostaria de deixar claro que, veja, eu também sou empregado. É certo. Eu, na faculdade, sou empregado, então, espera lá. Nós contribuímos também. Agora, o que o doutor Rubens falou, é mais pura verdade. Precisamos criar consciência. Na verdade, assim, participe do seu sindicato, exija. Eu não posso exigir, não participo. Nossa, sabe aquele engenheiro de obra pronta? Engenheiro de obra pronta, ele passa e fala, ah, não, mas essa parede aqui, eu... Eu faria melhor. Eu faria melhor. Você participou, você viu a assembleia, tem assembleia, você elegeu, você não participou. Então, realmente, quer dizer, com a reforma que dá esse poder à convenção coletiva e ao acordo coletivo... Que é uma boa conversa que vai gerar bons frutos, né, certamente. Eu vou assinar o acordo coletivo sem entender que aquilo é bom para a minha categoria, é evidente que eu abro mão de algo para receber algo, isso tudo bem. E eu acho que o empregador está pronto para isso também. Eu acho que dá para caminhar. Na verdade, você tem... Você tem dois pontos. Historicamente, você tem o sindicato do empregador um pouco mais fortalecido. Exato. Então, isso é dois. Mas se uniram mais, né? Exatamente. É preciso criar essa consciência. Perfeitamente. E aí sim, evidentemente, discutir a mesa sobre as convenções, sobre o que efetivamente eu posso modificar ou não. A reforma tem, pelo objetivo, tentar aumentar o número de postos de trabalho. Agora, veja, o atual momento ainda não é parâmetro, nós vamos ter um parâmetro. Então, se isso vai efetivamente, infelizmente... É mais o nosso desejo do que algo palpável. Mas você que está nos assistindo, que é síndico, que está lá na gestão do seu condomínio, a modernização dessas regras de trabalho, elas esbarraram na terceirização, nesta forma de contratação. Teve alguma influência direta? O que vocês pensam? O que vocês aconselham a esses síndicos? Como lidar com essa questão? Principalmente em portaria, que é um dos grandes problemas, né? Que a gente... Não sei se eu posso chamar de problema, Rubens. Mas é uma das dificuldades na gestão, que oneram de sobremaneira, não é? Que geram emprego, inclusive. Nós estamos falando de uma ponta, estamos tentando economizar de outra. Como é que vocês enxergam isso? O condomínio, hoje, mais do que nunca, até por conta da recessão que nós vivemos aí pelos últimos três anos, tem sido, o síndico, sido muito questionado para redução de custos. Eficiência e redução de custos. Então, uma das coisas que são afetadas, sim, é a questão do emprego, do trabalhador orgânico, de ser ali ele contratado diretamente pelo condomínio, se ele vai ser ou não contratado através de uma empresa interposta, que é a terceirização, ou até mesmo sistemas de computador, que são as portarias virtuais. Tudo isso é questionado hoje dentro de uma assembleia condominial, o pessoal debate bastante porque querem essa redução de custos. Só que, assim, não existe, eu vou falar uma frase que todo mundo fala, almoço grátis. Não existe. Então, se você vai fazer a terceirização e vai contratar uma empresa que vai prestar esse serviço, se ela for um valor muito abaixo daquilo que você paga para o seu trabalhador com os encargos, fuja. Perfeito. Porque, muito provavelmente, ela não vai pagar os encargos e o condomínio vai arcar com isso solidariamente. Você vai ter um progismo muito maior. E vai ter juros, vai ter multa e tudo mais. A outra questão dos sistemas de portaria virtual é inovação. A gente não sabe ainda as consequências de tudo isso, então tem que tomar muito cuidado. A cautela é a principal. Doutor Marcelo. Olha, a terceirização, pelo menos em condomínios, ela já é bem praticada. Praticada. Portariz e limpeza. Alguns pontos da reforma realmente são preocupantes. A questão, veja, a terceirização, ela existe, ela precisava ser regulada de alguma maneira. Agora, a reforma fala em terceirizar a atividade fim. Então, eu vislumbro um futuro em que só teríamos empregados de terceirizadas. Ninguém mais precisa ter empregado. O banco, você vai ter o caixa, ele terceiriza. Isso gera uma certa preocupação. Mas, enfim, essa terceirização, que não é a atividade fim, evidentemente, do condomínio, já vem sendo praticada há muito tempo, a questão é, doutor Rubens foi perfeito, não existe almoço grátis e não existe mágica. Se realmente eu tenho lá, então o síndico sabe qual é o custo dele com a folha de pagamento. Ao procurar uma terceirizada, se for um valor muito inferior, algum problema tem. Certamente tem. Algum problema tem. Agora, é evidente que, consultando uma empresa idônea, não é isso? Não vejo problemas de terceirização no condomínio, problemas que eu digo para o condomínio futuramente. Então, empresas idôneas que respeitem os direitos, que efetivamente... Apresentando os comprovantes. Aprovantando os comprovantes. Aí cabe também ao condomínio uma certa fiscalização, não é isso? Se realmente o contrato está sendo cumprido, se o contrato prevê oito horas diretas, sem intervalo, você está sendo indenizado pelo intervalo, não está, saber realmente se isso está sendo... se todos os direitos estão sendo pagos, porque amanhã pode, processualmente, o condomínio ser chamado para responder de forma... E responderá, certamente. E responderá, certamente. E uma inovação que vai, já está para entrar em vigor, é a questão do ex-social. Isso. Que, no caso da terceirizada, eu também vou ter que exigir dela o mesmo cumprimento que eu, como empregador, terei. Porque é aí que você separar aquela empresa idônea daquela empresa que vai lhe dar problema. Não só certidões negativas e tudo mais, isso também vai ser obrigatório. Por quê? Porque eu vou ter que encaixar todos os dados cadastrais do empregador e do empregado, afastamentos, férias e várias outras questões dentro desse sistema único lá que o governo engendrou. E se eu não tiver a fiscalização e não souber o que fiscalizar, eu estou comprando um problema. Mais outro problema, que esse é mais um. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu falei que o gestor condominal síndico, aquele que vai ser o representante do condomínio, ele tem que se atentar para tantas coisas que ele tem que ter conhecimento. E se não tiver o conhecimento, ele tem que correr atrás dele. Por isso que você tem que buscar aqueles que vão lhe prestar consultoria. Por isso que você precisa estar sempre afeto ao sindicato, aos profissionais da área, para poder dar um trabalho consultivo. A gente tem visto que, com base em tantas modificações, não é? Porque há muitas coisas... Eu costumo dizer que não gosto de chamar de reforma. Eu parto pela modernização mesmo. Talvez, por causa da minha idade, eu gosto das coisas um pouco mais modernas. Não é brincadeira. Não, mas modernizar mesmo, não é? Porque nós tínhamos alguma coisa que precisava ser melhorado. Talvez o legislador não conseguiu atingir o seu objetivo pleno. Mas nós demos um passo. E quando a gente dá esse passo, a gente movimenta na sociedade essa busca daquilo que seria o melhor. Sai daquela zona de conforto. E eu acho que é aí que é esse grande equilíbrio. E o colega, o Dr. Marcelo, quando traz a importância do sindicato, a gente precisa começar a entender que nessas relações, quando o sindicato fortalece, como o Rubens está buscando, para entender mesmo o papel dele nessa relação, acho que todos vão ter vantagem. Eu concordo. Muito se fala em medicina preventiva. Olha, vamos prevenir. Mas na área jurídica, normalmente, se corre atrás do prejuízo. Pois é. Você não tem... Olha, então talvez eu não sei se o síndico, antes de fazer essa terceirização ou de contratar, se ele procura o sindicato, se ele procura um profissional... Você não acha que esse conceito está mudando? Acredito que sim. Vai forçosamente e vai mudar. Mas assim, na área da saúde, ele já vem... Olha, vamos fazer... E muitas vezes, na área jurídica, quer dizer, quando o cliente te liga... Se você tivesse me ligado antes de assinar esse documento... Você, pois é. As coisas seriam diferentes. E aí... Mas não, eu só, infelizmente... É, nós ainda temos uma... Ainda tem essa cultura de... Mas eu acredito na mudança. Tanto é que eu tenho convicção que você já está ensinando isso para os seus alunos. Não tenho a menor dúvida que o trabalho consultivo, que o trabalho... Esse trabalho mesmo preventivo é aquilo que tem que existir, não é? Porque senão nós vamos tornar... Não chegue no contencioso. Todas as questões judicializadas e nós vamos ter só conflitos. É só lembrar que, no âmbito possível, nós temos aí, cada vez mais, a pregação... E veio da justiça do trabalho, das semanas da conciliação, né? Perfeitamente, né? Exatamente. Hoje, eu sou extremamente favorável a uma consciência de conciliação. Eu sou um conciliador. Eu tenho... Hoje nós temos o Sejusque... Sim. Certo. Em Cubatão, pega toda a baixada, mas ainda não há uma cultura de conciliar. Embora preveja que até pagamento de multa para quem não vai à audiência de conciliação, eu acho que tem que ter. Perfeito. Eu não vou conciliar, não interessa. Mas não importa. Você não vai nessa, na segunda, na terceira, em alguma talvez contense. Eu acho que tem que criar essa cultura de conciliar. Os tribunais estão abarrotados de processo. E esse excesso de trabalho não vai gerar decisões eficazes a ponto de dar aquilo que a gente espera, não é? Isso é fatal, a gente sabe. E a justiça que tarda falha. Falha mesmo, infelizmente. Nosso programa foi muito rápido. Voou. As suas considerações finais, por favor? Olha, é muito importante a gente trazer aqui colegas que estão aí à frente do... dando aula na faculdade, estão à frente porque têm conhecimento para nós podermos também trocarmos e aprendermos e podermos propiciar para você que nos assiste cada vez mais informações qualificadas. É isso que a gente se propõe sempre lá no sindicato. Nos procure e até a próxima. Doutor Marcelo Custódio Costa, da Costa e Fonseca Advogados, professor da São Judas do Campus Unimonte, em processo do trabalho. Muito obrigado. Suas considerações finais. Gostaria só de agradecer e dizer que o doutor Rubens se equivocou, não é? Quem teve aula aqui hoje fui eu. Hoje eu vim aqui aprender, não é? Mas é um prazer e espero... Você sabe que uma das qualidades de um grande professor é a humildade, não é? Ele foi humilde, mas tem ensinado e vai formar bons colegas, não é, Rubens? É o que nós precisamos. Que saem bons colegas de lá. E você que nos assiste, muito obrigado pela sua... Sempre a sua preferência conosco, nos permitindo que aí ainda entramos na sua casa, possamos levar você informações. Nosso programa é regional, ele se presta exatamente isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade. Viver em Condomínio Apoio SICOM A mão amiga no momento certo.